Abertura 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Speak. Apă prea ușur, o e senzaționă. Un nou avertisment pentru viitorul și hiel. Donor Zulupa. ordenat și urm galben. Vem! Ai, ai! Ai! Rêuuu! Vai, viram a minha cultura, é afora! Agora... Como é que eu tenha que fazer as pessoas? Como é que você tem aqui? Como é que você tem aqui? Comunho! Aplausos... 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 Obrigado. 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 Ateu, amala, amala. Adivrei! Austro. Obrigado. 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 E, armitri, eu sei o tempo aí, óh! E, me sou, ê, desigüte, não é a postura. Uma segunda, óh! Vá, com, burra, verei! Abaí, abaí, dê-mei! E, armitri, senhor! E, armitri! É, armitri! Aplausos Aplausos Măh, dă acolo Îți dau două laurețe si Îmi pare, la O Vegvada a migat intele dorin Connie va ieși a toast lamba Ei, Ambitrei Muita, Muita, Muita! Muita, Muita! Muita, Muita! Muita, 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 Muita, Muita! Muita, Muita! Muita, Muita, Muita! Muita, 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 Muita! 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 Muita, 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 Muita! Muita, 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 Muita! Muita, 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 Muita!